Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 4 versículos 1 a 11 Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus se és filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pão Mas Jesus respondeu está escrito não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então o diabo levou Jesus a cidade santa colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse Se és filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito E eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra Jesus lhe respondeu também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos da terra E sua glória ele disse eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar Jesus lhe disse vai-te embora Satanás porque está escrito adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto Então o diabo o deixou Os anjos se aproximaram e serviram a Jesus Este é o primeiro domingo da quaresma Somos convidados pela igreja a fazer uma espécie de peregrinação dentro da nossa condição humana Quando você participar da Santa Missa Verá que a primeira leitura é do livro do Gênesis que conta a situação humana A tentação, o pecado, a recusa de viver a palavra do Senhor que houve em nossos primeiros pais E o Evangelho nos mostra o outro quadro ao lado Jesus que no deserto ele vence o demônio Ele recusa clarissimamente ir atrás de toda a provocação De toda a proposta do inimigo É curioso, mas doloroso O fato de que até hoje a palavra de Deus seja usada como o demônio quis que Jesus usasse Para manipular as coisas a favor de grupos ou de pessoas ou interesses tantas vezes exclusos Nosso Senhor não aceitou a proposta Olha, você vai até ser proprietário de uma padaria a partir das pedras Não Ele quer viver aquela condição humana Já pensaram? Jesus pulando lá do templo E os anjos segurando Todo mundo ia acreditar Mas ia comprometer a liberdade O demônio disse que tinha poder sobre todas as coisas Mentira! Ele é o pai da mentira Ele não tem esse poder E aí adorarás ao Senhor teu Deus E somente a Ele prestarás o escuto Peçamos ao nosso Senhor Que com a luz deste domingo, primeiro da quaresma Nós também empreendamos a nossa luta pessoal Afim de vencermos todos os poderes do maligno Que possam estar cercando a cada um de nós E querendo envolver-nos para viver no pecado Deus nos conceda essa graça É palavra de vida eterna Deus nos conceda essa graça